Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A HGRU11, vale a pena? Tenha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo da CSHG, fundo de renda urbana, com bastante imóveis, bastante variedade, gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, você conhece esse fundo da HGRU? Você já tem cotas dele? Pretende investir ou não? O que você acha do setor? O que você acha do fundo? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, vamos levar a educação financeira para cada vez mais pessoas. Inscreva-se no canal, ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 288 inscritos, eu estipulei uma meta, o canal tem pouco mais de um mês, eu estipulei uma meta, coisa minha, eu estipulei uma meta para tentar alcançar mil pessoas, mil inscritos até o final do ano. E com a ajuda de vocês, desde que o crescimento continue da forma como está, a gente vai sim conseguir alcançar essa meta. Então muito obrigado mesmo, muito obrigado e vamos aí. Vamos aos mil inscritos, vamos nessa, vamos lá. Então, este fundo é do segmento híbrido porque ele investe em vários setores diferentes e a gente vai ver isso com mais detalhe, com mais minúcias quando a gente entrar dentro do relatório gerencial. É um fundo que não é tão velho de mercado, ele foi lançado em 2018, finalzinho de 2018, foi lançado na base 100, ele é da Credit Suisse, tem como mandato renda, que é oferir ganhos por meio de aluguel, ele tem uma liquidez diária muito boa, 5 milhões e 300 por dia de negociação, conta com 18 milhões e 400 mil cotas, tem representação no IFIX, 2%, é algo bem expressivo, e ele tem nota 4 de 5 pelos usuários do Clube FII. Então, é um fundo bem conceituado, tá? Confesso que eu nunca tinha estudado o case e fiquei interessado, tá? Como eu estou um pouco exposto em fundos de papel, por opção, tá? Eu estou sempre estudando um fundo ou outro da linha de tijolos para eu adicionar ao meu case. E gostei bastante do que vi aqui desse fundo e estou pensando seriamente em trazer para o meu portfólio, tá? Esse meu ponto de vista não indica recomendação de compra, venda ou manutenção. Nós vamos estudar junto o case e o papel de escolha cabe ao investidor. Nunca compre algo porque alguém gostou ou não, porque se eu olho os fundamentos, se em algum momento eu perceber ou entender que isso não faz mais sentido para mim, eu saio do case. E aí você compra porque alguém indicou e depois você não sabe o que fazer com o investimento. Então, nunca compre, estude, vai dar tudo certo, tudo bem? Olha só, este fundo está sendo negociado a 1,02. O que isso representa? O fundo está muito próximo do seu valor patrimonial. Ele tem como valor patrimonial um dos maiores da Bolsa, um valor patrimonial de 2,160,000,000,000,000. E o valor de mercado, que é o que está sendo negociado, 2,200,000,000,000. Isso significa que o mercado, as pessoas estão dispostas a pagar 102 reais em uma nota de 100 reais. É mais ou menos esse tipo de expressão que eu gosto de usar. Ele está um pouquinho mais caro. O que a gente observa? A cota vale 117, contudo, ele está sendo negociado a 120. Ele teve um pequeno acréscimo, ele estava sendo negociado muito próximo ali do seu par, do seu valor. Lá no Clube FII, de acordo com o mês 6, esse fundo já contava com 135.000 cotistas. Vamos à frente. A gente observa aqui que o fundo foi lançado na base 100. Durante um período, ele estava sendo negociado na base 100. E um ponto que tem que se observar em fundos de tijolo, fundos que não são papel, é que, só que cuidado com isso que eu vou dizer aqui, porque isso não serve para todo e qualquer fundo de tijolo. Mas, fundos de tijolo, em tese, tendem a ter uma valorização patrimonial com o decorrer do tempo. Então, neste fundo, a gente conseguiu observar isso. Não são todos. Então, o fundo foi lançado na base 100 e ele teve uma valorização. Não dá para ter certeza se essa valorização se deu apenas porque os imóveis tiveram uma valorização ou se foi por outro meio. Mas, o fundo saiu de 100 e hoje, você vê que a cota, como a gente viu lá atrás, já vale algo em torno de 117 reais. Então, poxa, se você observar que, próximo de dois anos, o fundo teve uma valorização extra só do seu imóvel. Imagina que o imóvel valia 100 e hoje vale 117. Então, essa valorização representa mais ou menos 8% ao ano a mais. Porque daqui a pouco a gente vai ver os dividendos e aí, vocês vão entender que, além daqueles dividendos, este fundo também trouxe como valorização a valorização da sua cota. Então, é como se fosse um dividendo, tudo bem? Vamos entender que este fundo já passou por 4 subscrições. A última foi no final do ano passado. E, pelo que eu li do relatório gerencial, acredito eu que, em breve, este fundo pode estar apresentando mais subscrições. Vamos à frente aqui. O que a gente observa? Como eu avisei, o fundo foi lançado na base 100. No final do ano passado, final de 2020, todo o mercado estava muito aquecido. Em todos os fundos e ações que eu analisei até então, todas elas passaram por essa queda no momento pandêmico. Então, em março do ano passado, em março deste corrente ano, foram dois momentos em que houve uma queda das ações e dos fundos imobiliários. Uma queda um pouco mais expressiva. Então, este fundo aqui, em março do ano passado, voltou a ser negociado em 100. Teve uma boa recuperação, andou lateralizado um tempo, por ser negociado na faixa de 130. E agora apresenta uma pequena queda, sendo negociado ali próximo dos 120 reais. Tudo bem? Vamos à frente. O que acontece? Atualmente, este fundo anunciou 90 centavos de dividendo. Isso representa 0,75%. Ele vem com acumulado de 7% ao ano. Então, aquilo que eu falei. Se a gente levar por base, esse fundo entregou mais ou menos, tá? Vamos arredondar para baixo? Só 8% de valorização do seu imóvel? 8% mais 7%, isso aqui é uma conta grosseira de padeiro, tá? Uma conta de padaria, uma conta bem grosseira. Então, é como se esse fundo entregasse 15%, na verdade. Compreendem o que eu quero dizer? Outro ponto. Nunca olhem para o último dividendo anunciado. Isso aqui é atípico para o que o fundo vem entregando. Por quê? O que é o normal dele? 70, 68, na faixa entre 70 e 68 centavos. Tudo bem? Isso aqui foi uma distribuição extraordinária. Algo a mais. Não é comum ele entregar um pouco a mais. Tanto que, em média, o fundo vinha entregando em torno de 0,55%, 56%, 57%. E aí, veio com esse dividendo extraordinário. O que eu pude observar lá? Depois a gente vai ver isso com detalhe. Esse fundo faz acúmulo de valor, que é um dos pontos que eu mais gosto. Isso foi um dos principais pontos para me atrair, para vir para o fundo. Ele faz reserva. Em um momento específico, ele distribui essas reservas, tá? Vamos à frente. Então, como eu disse, quando o fundo fechou, esse relatório já é mais recente dos que eu venho apresentando, tá? Então, esse relatório já é agora do mês de junho. Os relatórios que eu trouxe, alguns são de maio ainda, tá? Então, em junho, quando esse relatório foi fechado, a cota estava em 117 e ele valia 117. Contudo, a gente observou lá que ele já teve uma pequena altazinha. Geralmente, isso ocorre em decorrência dos dividendos anunciados, tá? Então, a gente observa que é um fundo vultoso, com 2 bilhões, tem 135 mil cotistas. Esse último anúncio foi de 90 centavos por cota, tá? Ele, aqui, para o fundo, ele apresenta 9.2 de dividendos. E eu trouxe essa notícia que o próprio fundo trouxe ao mercado informando, Ele, por isso que eu acredito, que ou o fundo vai se alavancar, ou ele deve fazer um anúncio de subscrição em breve, ó. Vamos ler esse fato relevante que ele trouxe. Olha só, o que ele nos traz aqui. Ele fala o seguinte, ó. Em 10 de maio, e complementar depois do 1º de junho, o fundo se comprometeu a adquirir 10 ativos destinados a varejo. Eles estão localizados onde? Belo Horizonte, Cambé, Paraná, Contagem, Minas, João Pessoa, Paraíba e várias regiões diversas do país. Não vou ler todas, tá? A aquisição será realizada, aqui nisso, na minha opinião, não ficou muito claro, tá? Mas vai ser realizada por quanto? 200 milhões. Sendo que o fundo, ó, já pagou. Então, o fundo tinha caixa para isso. Já pagou, ó, o Macro, o qual não é operador dos imóveis, já pagou 14 milhões de sinal. Vai ficar faltando aí, ó, esses em torno aí de 190 milhões, mais ou menos, ainda vai ficar faltando. Então, acredito eu, ele deve apresentar uma subscrição para que esse fundo capte esse valor no mercado. Aí ele fala, ó, só que assim, vocês estão vendo que ele não fala a forma que ele vai adquirir o restante, que é por alavancagem, e para um fundo de 2 bilhões ele alavancar 200 milhões, ele vai estar alavancando 10% do seu capital. Para você ter uma certa segurança, entre 20% e 30% de alavancagem é algo até aceitável. Então, se ele se alavancar, não vai ser tanto um problema, tudo bem? Até a conclusão do negócio, o vendedor do fundo empreenderão seus esforços para superar as condições precedentes. Aqui são questões só técnicas, as questões que tem que passar pelo CAD, por conselhos e tal, questões de licenças técnicas, ambientais, jurídicas, compliance. Então, mas o fundo está bem encaminhado para isso, tudo bem? Vamos à frente. O que a gente observa aqui? Outro ponto que me trouxe atenção para ele. Eu vou ver o que a gente pode observar. Junho 2021 com maio 2021. Então, de onde vem o dinheiro do fundo? E a locação, de realmente locação, veio 11 milhões. Veio mais 3 milhões de rendimento imobiliário, provavelmente dos fundos imobiliários. Ele teve ganho de capital de 37 mil, contudo, teve que pagar imposto de renda de 135 mil. Então, o resultado que esse fundo trouxe 14 milhões, 430 mil. Teve como despesas aqui 1 milhão e 900. Teve como despesas totais esse valor. E o resultado apurado foi de 12 milhões. Só que o que a gente observa? E aí o porquê e o anúncio maior. Esse fundo teve como resultado 12 milhões, só que ele entregou 16. Então, por que ele entregou 16? Por que ele tinha reserva de capital? Que é uma das coisas que eu mais gosto que os fundos venham fazendo. Porque se ele tem uma caminha ali, ele tem um valor guardado, caso aconteça qualquer situação no mercado, ele não vai ter que esperar. Então, esse tipo de estratégia é interessante. No acumulado de 2021, esse fundo conta, ele já teve como resultado 80 milhões e distribuiu 79. Então, de 2021, ele tem algo ali, pouco mais de 1 milhão de reserva. 1 milhão e 300, mais ou menos, tá? Mas, em relação ao ano, últimos 12 meses, ele vem com acumulado de 3 milhões e 800. Bem, vamos à frente. Eu não vou ver com detalhes aqui, porque, na minha opinião, fica até um pouco confuso se é despesa operacional, se é imposto de renda, sabe? Com essas... Não fica muito, muito claro. Mas o que me interessa é este ponto aqui, ó. O que ele distribui, esse fundo, está tendo capacidade de entregar mais, mas ele não o faz. O que ele faz? Ele teria capacidade de entregar 28 centavos a mais, em julho de 2020. Agora, recentemente, esse fundo poderia estar entregando mais de R$1,00, ó. Ó. Mas o que ele faz? Ele não entrega todo o seu resultado. Ele faz esse acúmulo aqui, ó. Ele está acumulando caixa. Tudo bem? Então, isso é um ponto muito positivo que eu achei aqui nesse fundo imobiliário. Vamos à frente. E como que é a sua composição? Pode ser tanto por aqui, mas eu vou fazer a análise apenas por esse outro lado, que é a mesma representação, tá? Então, a composição de R$2,164 bilhões desse fundo imobiliário, ela se dá da seguinte forma. R$1,6 bilhão é de imóveis propriamente dito. E é desses aluguéis que ele recebe o seu valor. Esse fundo investe diretamente no SPVJ, que é um fundo que eu não conheço. E aí, ele nem tem muitas informações tanto no Clube FII, no site Clube FII, quanto no site Funds Explorer. Contudo, o que eu observei é que ele é um fundo só para investidor qualificado, para profissionais. você não consegue comprar cotas desse fundo. E pelo que eu percebi, eu não sei se está certa a informação, este fundo aqui entrega mais ou menos R$0,70, algo em torno de 0,7%, 0,8%. Achei interessante o que ele entrega. Ele tem R$243 milhões só nesse fundo. Ele tem cotas de fundo imobiliário, que são quase R$100 milhões. Ele tem mais R$170 milhões em CRIs, mais R$25 em LCIs. CRIs são certificados recebíveis. LCI é letra de crédito imobiliário. Ele tem também dinheiro em caixa, em renda fixa. Pesas, aquisições que ele fez, e é isso, R$5 milhões de aquisições, e com isso, dá lá o valor de R$2.164 milhões. Tudo bem? E isso, você pega esse valor, divide por R$18 milhões de cotas, você chega a um valor de cota de R$117. Vamos à frente. Olha a quantidade de lojas que esse fundo possui, quantidade de imóveis que esse fundo possui. E o que eles representam no PL, tá? Então ele tem imóveis que representam de 20% até quase uma representação um pouco menor, tá? Mas importante aqui, aquisições em até 6 meses. Então essas aquisições aqui, ele vai ter que pagar até 6 meses o valor das aquisições aqui. Os valores entre parênteses são negativos, tá? Então são valores que... esses 14 milhões aqui que aqui estão representados é aquele sinal que ele já deu lá para as lojas do macro. E o restante aqui em tese provavelmente se está negativo, parcela de imóvel, custo de transação, custo de transação, são valores provavelmente já pagos, tá? Vamos à frente aqui. Outro ponto, antes da gente passar para o próximo slide, observa a diversificação geográfica, tá? Apesar dele estar mais concentrado na região sul-deste junto com parte do sul, ele tem um pouquinho aqui na Bahia também, mas ele tem, ó, São Paulo, Paraná, Rio, Bahia, Minas e Santa Catarina, tá? Ele tem bastante regiões do país aí. E como deu para ver lá, a sua maior concentração é no estado de São Paulo. Aqui a gente observa de onde vem o total das suas receitas, tá? Em média, vamos pegar aqui o mais recente, que é junho de 2021. Em junho de 2021, 51,7 representa aluguel da linha educacional e o restante da linha varejista, tá? Esse HGRU é renda urbana. Ele tem vários tipos de imóveis distintos, tudo bem? Seus vencimentos estão para lá 2025, o que nos dá uma certa segurança, não vai vencer nada tão perto. E as revisionais estão tendo um pouco esse ano, mas a sua imensa maioria também é para lá de 2025, outro ponto bem importante. Outro ponto que a gente vai observar aqui é mês de reajuste, ele tem mais contratos atípicos do que típicos, tá? Isso de uma certa forma também, pelo menos inicialmente, dá um pouco mais de segurança. E aqui é um ponto que eu não gostei muito. Por quê? Sabe-se que o setor educacional é um setor complicado, tá? É um setor que está em migração, ele está mudando o nosso estudo, ele, principalmente faculdades, tá? Ele está saindo de setor físico para setor digital. Está sendo muito grande a educação no setor digital, não mais físico. Então, pode ser um setor que sofra bastante, tá? Então, isso aqui me preocupou um pouco. Só que ele não está tão exposto, ele só tem 30% em setor educacional, em vista do fundo todo, né? E ele tem ali mais 24% do setor de vestuário e mais 45% que é o restante em varejo alimentício, tá? Vamos à frente. Antes da gente ver os últimos, as últimas imagens a respeito desse fundo, onde que ficam os imóveis, as fotos desse imóvel, a gente tem uma noção maior desses imóveis, gostaria de reforçar novamente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, seu like, comentário e compartilhamento engaja muito o vídeo e faz com que o YouTube leve esse vídeo a cada vez mais pessoas. Então, por favor, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Você também achou esse fundo bom? Eu gostei, tá? O meu ponto de vista não representa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Bem, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. De verdade, gente, muito obrigado a cada um de vocês que chega a cada dia, tá? Obrigado aos 288 inscritos, mas não podemos parar. Eu espero, com a ajuda de vocês, alcançar mil inscritos até o final do ano. Vou deixar passando os slides aqui, as imagens dos imóveis desse FII. Vou ficando por aqui e espero encontrar vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui! Artlist.io Fui! 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 Obrigado.